Ah, tudo bem galera com vocês eu sou Gabriel em Torto e Eclair que vou fazer o vídeo sobre as pinturas dos carros da Stock Car 2020 nesta temporada que vai começar no dia 29 de março de 2020. Vai ter a equipe Toyota nessa categoria da Stock Car Brasil olha de mostrar as pinturas aqui do Instagram que eu acabei utilizando agora as fotos para dar uma olhada com vocês deixe o coletario de qual é a pintura mais bonito que você goste e qual é o piloto que você torce. Vamos dar uma olhada a pintura no carro 83 do Gabriel Casagrande todo pintado amarelo. E agora a pintura do carro da equipe Show 5 de Power eu torço para o piloto o carro 51 do Atila abriu olha só que pintura bonito todo pintado vermelho e branco cara eu gosto muito essas são as maiores pinturas da dos carros da Stock Car Brasil. E olha só o Ricardo Zonta está de equipe Toyota mesmo com equipe Show 5 de Power mesmo mas esse piloto Ricardo Zonta podia ter último ano de contrato. Pintura do carro 111 do Barrichello todo mundo gosta do piloto Barrichello na Stock Car quando ele foi campeão de 2014 ele não ganha mais o título por mais de 5 anos ele está na Toyota agora será que ele consegue tentar conquistar o seu segundo título com mais de 5 anos? Esse foi o vídeo curto aqui ó não saiu as pinturas dos carros da Stock Car ainda mas deixa o like e se inscreve no meu canal tá bom? Falou galera e tchau!